Mudar de assunto. Gente, em comemoração do Dia Internacional da Mulher, várias sergipanas receberam o prêmio Mulheres Maravilhosas, incluindo algumas jornalistas aqui da TV Atalaia. E nós vamos conferir esse momento muito especial na matéria da nossa Selma Souza. Imagens de Remy Costa. A décima edição do prêmio Mulheres Maravilhosas reuniu dezenas de mulheres no auditório do Sindicato dos Bancários. A iniciativa promovida pela Federação dos Conselheiros Comunitários de Segurança Pública do Estado de Sergipe serve como estímulo para mulheres que são referências no Estado. O intuito do prêmio Maravilhosas é homenagear todas as mulheres do Estado de Sergipe, independente da função que ela ocupa. Hoje é que nós temos desde a empregada doméstica, a juíza, pessoas que são políticas, pessoas de vários segmentos, que só faz mostrar que o Estado de Sergipe merece cada vez mais homenagear essas mulheres maravilhosas. Nesta edição, a professora Ana Lúcia foi a grande homenageada dando nome ao prêmio. Sua militância e seu trabalho desenvolvido no Estado foram reconhecidos durante a solenidade. Uma honra para mim ver que esse conselho, que trabalho com segurança nos seus bairros, resolveu me homenagear. A gente só tem que dizer muito obrigada. As homenagens se estenderam durante toda a tarde. As jornalistas Jéssica Cruz e Jaqueline Cruz também foram homenageadas pelos relevantes serviços prestados à sociedade. O reconhecimento é muito importante para todas nós mulheres. São muitas mulheres que estão sendo homenageadas no dia de hoje. E é importante que as homenagens venham acompanhadas também da prática, do dia a dia, dessa valorização da mulher e do respeito a essa mulher. E eu que estou sendo pregado aqui também. Eu só tenho que agradecer a todos que nos indicam para receber esse prêmio, porque uma data como essa é para a gente celebrar, para a gente refletir e para a gente agradecer por ser lembrada. Até eu fui surpreendida durante a solenidade com a escolha do meu nome para a premiação. Vocês também são mulheres maravilhosas, até porque a mulher que está em casa, ela tem vocês como referência. Ela diz, olha, ela me representa, o que lhe está lá. Então a gente não poderia deixar de forma alguma a TV Atalaia de fora, por ter também essas mulheres maravilhosas. O prêmio Mulheres Maravilhosas reconheceu o trabalho desenvolvido por mulheres em todo o Estado. Cada uma com a sua posição. Mas todas carregam algo em comum. A força do empoderamento feminino. Hoje eu me sinto bem, graças a Deus, me sinto realizada, né? E está sendo homenageada. Tem um dia para a gente, com exclusividade para a gente. Apesar que o nosso dia não seja hoje, né? O nosso dia são os 365 dias do ano. Porque se não fosse nós mulheres, né? Guerreira, batalhadeira, né? É de todas nós. São várias mulheres que atuam com atendimentos diretos e indiretos, diariamente. Os 365 dias do ano e há 13 anos. Agora em fevereiro, nós comemoramos 13 anos de existência do projeto Mulheres em Movimento Qual. Nós temos a ação de ninguém largar a mão de ninguém, fazer o bem, causar o bem-estar. É um dia de luta, não só o dia 8, né? De máximo, mas todos os dias, porque a luta da mulher, todos os dias, é a mulher dona de casa. E também com os nossos direitos, que a gente sabe que a maioria das vezes eles são negados. Então a gente precisa cada vez mais estar fortalecendo o direito da mulher. Outro exemplo de superação que foi destaque durante o prêmio foi Dulce. A guarda municipal é a primeira mulher do Nordeste a comandar uma guarda municipal. E a única do Estado. A gente tem que estar no lugar que ela deve estar. E que ela deseja estar. Não é outras pessoas que vão escolher o lugar onde nós devemos estar. Eu me sinto elogiada, né? E assim, o prêmio que eu recebi hoje não é só meu, não é só de Helena. É de todas as mulheres guerreiras. Principalmente aquelas mulheres que passaram por violências domésticas, né? E que estão tentando superar e levantando a sua autoestima.